Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje da série Espalha Essa Ideia, nós temos o objetivo de compartilhar com vocês porque, na nossa visão, o uso de produtos biológicos deve ser adotado cada vez mais pela agricultura brasileira. A agricultura brasileira é uma agricultura tropical, possibilita o agricultor a produzir duas a três safras no ano, agricultura essa com bastante intensidade. Intensidade essa que vem gerando muito questionamento à sua sustentabilidade, visto a necessidade do agricultor aumentar o número de aplicações, aumentar a necessidade de mistura de produtos, muitas vezes a dose dos produtos, para que ele entregue o controle que ele almeja. Na nossa visão, o uso de produtos biológicos é uma das ferramentas viáveis e disponíveis que o agricultor tem em busca dessa agricultura mais sustentável. Nós da Agbaitec, empresa especializada no manejo de lagartas, estamos ao lado da agricultura para estimular cada vez mais a adoção de produtos como os nossos em busca de uma agricultura mais viável, mais sustentável. Grande abraço a todos! Música Música Música